Nós nunca devemos generalizar, pois nem todos são iguais. Cantora Aimee Rocha com a sua música Evangelho dos Pariseus tem causado um grande reboliço dentro do meio evangélico. Muitos pastores têm se levantado, uns para criticar e outros para aplaudir a música de Aimee Rocha. Você vai ver nesse vídeo a opinião dos principais pastores do momento sobre a música de Aimee Rocha. Antes, eu só quero pedir pra você pra que você dê um toque no botão curtir pra nos apoiar. E vamos ao vídeo! Depois da grande polêmica causada pela música Evangelho dos Pariseus, veja só o que o pastor Marco Feliciano tem a dizer sobre a canção. Paz do Senhor, povo de Deus, inúmeras pessoas estão me perguntando o que eu acho sobre uma música que até então eu desconhecia, chamada Evangelho dos Pariseus, e então eu procurei ouvi-la. Permita-me lhe falar humildemente o que eu penso. Profetas e poetas têm uma sensibilidade aflorada. Eles enxergam o mundo por outro prisma, outro ângulo. Eles veem o que a maioria não vê e se expressam como podem. Tentar interpretá-los ou entendê-los não é tarefa fácil, principalmente quando suas palavras e poesias vêm envoltas num manto de mistérios, vêm com mensagens subliminares, com ironias, com tipologias, enfim, os poetas têm aquilo que se chama licença poética, que seria a liberdade de utilizar construções, prosódias, ortografias, sintaxes não conforme as regras ou a uso habitual, para assim atingir os seus objetivos, que é expressar aquilo que estão sentindo. A jovem Aimé, através desta música, da poesia, expressou seu pensamento, a sua percepção da fé, a sua visão de igreja odierna ou moderna, e eu a respeito. Respeito sua poesia, respeito sua mensagem, respeito sua licença poética. Os profetas têm o seu jeito próprio de comunicar as suas profecias. Respeito, portanto, também a mensagem profética de alerta, de correção e de reflexão existente na letra dessa música. Sem entrar em qualquer mérito, eu sinto que a cantora convida o ouvinte a fazer uma autocrítica da sua crença, convida ao arrependimento, convida o ouvinte para que enxergue além de si mesmo e reflita sobre Deus, sobre os necessitados, sobre os injustiçados, sobre a natureza, que faça uma reflexão sobre temas reais e atuais da vida religiosa e da vida secular. A única ponderação que faço é que nós nunca devemos generalizar, pois nem todos são iguais, bem como nem todos praticam o que a poetisa falou nesta letra. Afinal, existem pastores honestos, igrejas bem humildes, para não dizer bem pobres, e tem muitas denominações que atuam no cuidado de vulneráveis, como crianças abusadas e abandonadas. No demais, como diriam os antigos, se gostou, coma, se não gostou, não coma, simples assim. E não a música, a poesia ou a profecia desta canção. E isso se chama liberdade de consciência. Isso se chama liberdade de pensamento. E como disse Voltaire, posso não concordar com nada do que dizes, mas sempre defenderei o seu direito de dizer. Aimeia tem talento. A música e a melodia é bonita. E a letra é extremamente forte, que nos leva a uma reflexão. Precisamos fazer, sim, uma autocrítica da nossa fé. Agora vejam o que disse o pastor Leonardo Salles sobre a música Evangelho dos Fariseus. Agora, tem coisas que eu não concordo com a música. E aonde vai entrar? Campanha para nós mesmos. Não. Amor, e quantas pessoas receberam vitória? Eu mesmo já recebi tanta vitória. Eu não nasci pastor. Eu sou servo de Deus desde os meus dois anos de idade com a minha mãe. Quantas campanhas eu vi Deus responder a minha mãe dando vitória para ela e para tantas pessoas que dão testemunho. Nessa parte agora, o pastor Leonardo Salles vai expor a hipocrisia que muitos não perceberam. Segundo ponto. Ela vai falar sobre eventos para nós mesmos, cantando isso dentro de um evento. Ué, mas ela está usando o evento para propagar o evangelho que ela acredita ser genuíno para quebrar a bolha do sistema. Existe bolha do sistema? Existe. Existe muitas pessoas que estão contando. Existe. Só que quando bota assim, generaliza. Então a música generalizou todo mundo, colocando todo mundo dentro do mesmo saco. E vai contra a palavra que vai dizer, ainda que Jael seja numerosos como a Maria do Mar, ainda tem os remanescentes. Cadê os remanescentes nisso? A Bíblia diz que, Elias, ainda tem sete mil que não se prostaram e não beijaram a boca de barro. Então não pense que todo mundo se prostou, que só sobrou você, Elias. Será que só sobrou eu, Elias? Está muito... Nesse do sábado, sobrou só você de crente. Não, tem sete mil que não se prostaram ainda. Então tem pessoas que têm essa mania de pensar, só sobrou eu. Só eu quero Deus. Ou seja, desmerecendo todos aqueles que de fato servem a Deus. Com todo o seu coração, com toda a sua vontade. Agora, a música em si é muito boa. Trouxe atenção agora, está todos os influencers falando sobre a ilha de Marajó, que é um ocorrido que não está acontecendo agora. Está acontecendo há muito tempo, mas através da música fizeram posicionar. Então a gente tem que saber colocar no filtro e entender as partes boas e as partes ruins. Eu fico vendo assim, analisando como um pastor e como crente. Mas vejo um ímpio vendo isso. Um ímpio que não tem entendimento da palavra, vendo uma música dessa, porque a música explodiu, fala assim, está vendo aí, todo mundo se corrompeu. Todo mundo se contaminou. Não tem mais ninguém. É isso aí, olha aí. Sempre tem um filtro para entender. Extrair o que é bom, reter o que é bom e jogar fora aquilo que não representa você. Essa mentalidade de que só eu sou firme, só eu sou quente, só eu sou de Deus. Ninguém quer levar as coisas a sério. Ninguém é de Deus. Isso repercute muito no Brasil, porque o Brasil tem uma cultura de pensamento errada. Ou seja, toda política é ladrão. Às vezes o cara nem entrou na política e já está sendo chamado de ladrão. Quando você atribui a culpa a alguém que não fez, você está desmotivando aquele que está lutando para ser leal e fiel a deixar de ser leal. Existe o evangelho dos fariseus? Existe. Por causa da música? Não. Desde o tempo de Jesus. Entendeu? Então existe. Pessoas que são perfeitas por fora e se calhado por dentro? Sempre existiu. Veja o que disse o pastor Antônio Júnior sobre a música Evangelho dos Fariseus, de Aimee Rocha. Aos cristãos, uma crítica para a igreja, mostrando que o povo de Deus está mais preocupado consigo mesmo do que com as necessidades do próximo e também com a sociedade. A gente percebe no programa os jurados se emocionando com a bela voz, com a letra profunda da canção. Inclusive algumas pessoas chegaram a comentar nas redes sociais que esses jurados teriam sido tocados pelo Espírito Santo, assim como as pessoas estão comentando também que têm sido tocadas pelo Espírito de Deus. Ao mesmo tempo, eu tenho visto muitas pessoas criticando essa moça, criticando principalmente a música, é claro, porque a música, eles estão falando que é um ataque à noiva de Cristo, já que a jovem representa uma geração lacradora, ou seja, o que é lacrar na internet. E eles falam que essa música está carregada de uma mensagem marxista, olha isso, ou seja, de uma ideologia da esquerda. E essa música, o que tem que ficar bem claro é que não tem nada de gospel, certo? A palavra gospel significa evangelho no inglês. Mas a gente trouxe essa palavra para o Brasil, relacionada a louvores. Então, sempre a palavra gospel é relacionada a uma música que glorifica a Deus, que louva a Deus. Então, essa música da Aimé, ela não é uma música gospel, já que um louvor aponta para Cristo. E no caso aqui, ela não está apontando para Cristo, ela está apontando o dedo para a noiva de Cristo, certo? Então, não pode ser considerado louvor. E realmente, a única coisa que essa música faz é fazer uma crítica aos cristãos, nada além disso. Então, é lógico que ela quis trazer um alerta, ela quis trazer uma mensagem de advertência para nós, mas achei muito exagero dizer que nós estamos apodrecendo, entendeu? A igreja tem falhas, existem escândalos, Jesus mesmo disse, mas ele disse, ai daqueles por quem vieram o escândalo. Então, isso acontece. No entanto, o corpo de Cristo segue muito bem nessa terra, nós temos avançado, o inferno não tem conseguido resistir à igreja do Senhor. Então, nessa parte eu não concordo, né? E ainda falando sobre a música, que chama o Evangelho dos fariseus, nada mais é do que uma crítica social também. Não é uma crítica somente sobre a igreja, mas é uma crítica social. Eu até me lembrei daquela música, Que País É Esse? Lembra dela? Que País É Esse? E aí, ficou meio com cara dessa música, né? Que é a música da banda Legião Urbana, que na época dos anos 80 fazia uma crítica social, uma crítica política à realidade do Brasil. É como se a Aimee estivesse cantando, que igreja é essa? Que igreja é essa? Então, assim, é mais uma crítica. Não estou dizendo que isso é errado. Só estou dizendo aquilo que eu falei no começo. Não é o louvor. É simplesmente uma música que traz um ponto de reflexão para cada um de nós, né? Veja o que disse o pastor Luiz Hermínio sobre Aimee Rocha e a canção que tem causado uma grande polêmica. A menina que está explodindo aí na internet. O nome dela, Aimee Rocha. Ela é lá do Pará de redenção. O Vilela conhece bem ela. Filha de pastor. Congrega numa igreja no interior, com a sua família. Vinte e poucos anos, vinte e oito anos, vinte e sete anos, se eu não me engano. E eu comecei a ouvir aquela música e aquilo me pegou. O evangelho de fariseu que está explodindo na internet. Que um monte de gente está batendo nela. Porque a religião, ela tenta destruir tudo que ela não consegue controlar. E eu comecei a chorar, irmão. Eu achei tão linda aquela canção. Porque ela foi num reality show. Foi fazer uma apresentação para concorrer, um prêmio. E ela resolveu cantar isso, irmão. E o pessoal ficou impactado. O júri ficou impactado. Eu comecei a chorar e disse, só vinha uma palavra na minha cabeça. Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor disse assim para mim, dá voz para ela. Você tem bastantes seguidores. Irmão, eu copiei o vídeo e postei. Ela tinha doze mil seguidores naquela madrugada. Quando eu acordei de manhã, já tinha cinquenta mil. E agora ela está quase com oitocentos mil. Ela me chamou, me ligou. Para agradecer esse pastor. Eu não lhe conheço. Eu disse, olha, eu estou fazendo uma coisa que Deus mandou eu fazer. Agora, sabe o que vai acontecer? Você vai apanhar pra caramba. Agora, você estava tão quietinho aí em redenção. Você vai apanhar pra caramba. Então, a culpa é minha, tá, irmão? E ela não está atacando a igreja. Ela não está falando mal da igreja. Até porque ela diz, nós fazemos campanhas. Nós. Ela se inclui. Veja agora o que disse o pastor André Valadão sobre a música Evangelho dos Fariseus. Sobre a música Evangelho de Fariseu, da Aimee. Gente, eu ouvi essa canção. Eu vi, né, bastante aqui em Instagram postando. Achei maravilhosa. Uma canção muito forte. Uma denúncia totalmente genuína e verdadeira para os nossos dias, para a nossa geração. Para aquilo que tem acontecido de uma forma tão agressiva na vida de muitas crianças também. de muitas pessoas. E tudo aquilo que foi falado sobre a igreja. A realidade que a igreja deve cada vez mais buscar caminhar segundo a vontade de Deus e não suas próprias vontades. O seu próprio eu. Achei maravilhosa a canção. E uma interpretação que ela foi usada por Deus ali. Foi algo muito lindo. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Nossa geração. Da igreja de Cristo, né? Que ela floresça segundo a vontade de Deus. Muito bom mesmo. Veja um trecho do que falou o pastor Eliseu Rodrigues sobre essa música que está causando uma grande polêmica. Começaram a expor os defeitos da igreja. Com certeza vai ter gente que vai dar muito glória. É da glória. Aleluia. É da glória. Aleluia. Criticismo não é adoração. Segundo. Eu vi muita gente dizer que era uma profecia. Se é uma profecia ela tem que ser analisada. Ela tem que ser julgada. No meu texto eu disse que não é adoração. E eu disse que não é profecia. Eu só disse isso. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui agora. Discordam de mim? Se é profecia tem que ser julgada. Se for julgada a música vai ser desfeita. É uma crítica social. Uma crítica pode ser criticada? Uma crítica pode ser usada para criticar a igreja? E a igreja não pode criticar uma crítica feita a ela. Se a crítica não pode ser criticada não é uma crítica social. Não é um chamado à reflexão. É militância. É lacração. E eu não estou falando da pessoa. Eu estou falando dos grupos que pegam a música e a estabelecem como verdade absoluta. Porque você sabe essas pessoas de grupo de esquerda progressismo militantes de qualquer partido político até de direita não aceitam a crítica. Pastor, o senhor se sentiu ofendido? Sim. Por que tu se ofendeu? Por que eu faço parte do reino? Por que eu faço parte da igreja? Quando eu vejo a igreja sendo atacada de um modo generalizado por quem não faz parte dela. Agora é o seguinte. Ofender a moça também me ofende. Ela está falando de um grupo de pessoas. Tomara. Porque a intenção só Deus conhece. Agora, de um modo generalizado pessoal. A igreja ser atacada por um grupo que por ela nada faz. Grupos de esquerda progressista socialista e LGBTs batendo na igreja nos evangélicos. A própria cristã fala como é a igreja. A própria cristã fala o que é a igreja. A igreja não é isso. A igreja não é isso. É isso que me ofende. Lacração Crianças morrendo em Marajó sendo sequestradas Existe tráfico de crianças. Ela cantou uma realidade que nós tecerizamos para o governo. Irmã, existem três instituições e aqui não é um ataque à sua pessoa, tá bom? E nem a compositora, nada. Existem três instituições que Deus criou, minha irmã. Família, igreja, governo. Deus criou o governo para fazer o bem. Mas esse negócio no Marajó alguém lá atrás havia avisado e todo mundo que hoje está usando a música para ressuscitar o problema do Marajó caiu macetando, né? A palavra macetar tá na moda. Pegaram a fala de alguém do governo passado Mentirosa Não tem prova Cadê a denúncia? E aí? Macetou fala da ex-ministra não surtiu efeito porque não falou de dízimo Por quê? Se tem uma fala que a igreja é criticada do começo ao fim vai generalizar vai generalizar É nesse sentido que eu me ofendo e não é uma música em si uma pregação Se eu pego uma pregação que o cara arrebenta com a igreja do começo ao fim eu vou discordar Veja aqui o que fala o pastor Flávio Amaral sobre a música Evangelho dos Fariseus Eu vi críticas ouvi críticas a essa música Mas eu posso te garantir que ela não errou na letra Errou não Eu e Andréia ministramos nos ministérios mais simples mais humildes Dificilmente uma igreja oferta mil ou dois mil no nosso ministério Dificilmente E a gente paga todas as despesas A gente coloca gasolina no carro a gente come nas estradas A maioria paga o hotel ou a gente fica na casa de pastores e amigos A gente vive o Evangelho simples E eu não estou aqui falando e tocando trombeta não Eu estou aqui citando o exemplo que Jesus deixou na Bíblia Viva de maneira modéstia Ah pastor mas eu vi você entrando num helicóptero e passeando Foi alguns minutos que Deus me abençoou para eu passear de helicópteros Comi bem em restaurantes bons Os pastores pagaram e nos abençoaram Hotel Pastores abençoaram a gente Igrejas pequenas simples que você nem conhece Homens maravilhosos Mulheres encantadoras à frente de ministério Senhorinhas de 70 80 anos tirando centenas de fotos conosco beijando sacolas e sacoles de xícara livro agenda presente roupas perfume mimos mimos as pessoas enchem a nossa vida de carinho e a gente vai levando o ministério e a palavra de Deus aonde a gente passa o que ela cantou o que ela cantou aqui não é para a igreja de Jesus Cristo não essa palavra nessa música ela mentiu fazem campanha para eles mesmo conferências 150 um ingresso 120 tem o VIP 240 tem área especial 300 para eles mesmo alugam ginásios caríssimos você vai pagar a cadeira que você vai sentar para ouvir a palavra de tolo que você é porque na Bíblia tem a palavra para você ler e lá Deus fala e Deus fala e Deus cumpre ela não mentiu fazem congressos e conferências para cada um e contratam falsos profetas contratam falsas profetas são várias que mentem os seus testemunhos que aumentam que inventam os milagres que não aconteceram dançam pulam profetizam na vida dos outros o que não vai acontecer o que Deus não falou não Deus da Bíblia mas o Deus Mamon está nesse sistema que essa mocinha Aimé Aimé Evangelho de Fariseus a gente tinha uma casa no litoral e o pastor mandou eu botar para fora três rapazes gay que estavam na minha casa dois um era travesti um era um ex-gay e o outro era gay era Clayton Rick e Jonathan um gay de igreja inclusiva um ex-gay Riquelmo e um travesti da Bahia que a gente estava tentando lutar pela vida dele não quero esse tipo de gente na minha casa ele se arrependeu e me pediu perdão isso é importante dizer ele se arrependeu me pediu perdão e agora está cuidando de casa de recuperação foi algo que Deus preparou para uma linda e grande experiência e para Deus impulsionar eu ter nosso próprio lar nosso ministério casa LPD e hoje trabalhar acredite não querem ovelha ferida lascada não querem a ovelha cheia de desgraças de misérias não querem a ovelha cheia de problemas gay travesti bandido drogado ladrão dá muito trabalho a gente vive sobre terríveis ameaças ofensas calúnias e muita coisa terrível muita coisa terrível mas a gente está fazendo a obra dos fariseus essa música é perfeita eu não vou tocar toda que talvez o vídeo não vai o youtube pode não aceitar o nosso vídeo o evangelho de fariseus ouve toda a música evangelho de fariseus aimei ouve ela foi perfeita entre suas colocações e quando eu cito nossos exemplos é porque o exemplo arrasta o conselho edifica e a palavra de Deus é que liberta viu eu gosto de citar os nossos exemplos porque a gente tem dado um bom exemplo em toda a terra a gente não é perfeito não disse isso eu disse que nós temos dado um bom exemplo de cristãos e homens de Deus lutando e buscando almas para o reino do Senhor eu não sei você mas eu tenho prazer de estar nos lugares mais simples mais humildes nós estamos num hotel pregando a palavra onde a gente anda e caminha Deus vai levando a gente para pregar a palavra e buscando aqueles que grandes líderes e ministérios milionários não querem nem ouvir falar eu cansei de estar em igreja e pessoas virarem a cara para mim bater nas minhas costas parabéns pelo testemunho e outros dizerem até quando duvido muito isso aí que é crente tem jeito não não fala igual crente não já vi o testemunho já vi na internet a queda é feia isso você vai ouvir da boca de fariseus o final deles é muito triste você vai ouvir da boca de fariseus de pessoas mentirosas miseráveis que desejam nosso mal agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa música evangelho dos fariseus nos tempos de hoje se você chegou até o final desse vídeo se inscreva em nosso canal ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações dê um toque no botão curtir para nos apoiar esse é o canal mover gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo deixe o seu comentário aí não deixe de se inscrever em nosso canal ative o sininho para receber todas as nossas notificações dê um toque no botão curtir e eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo tchau tchau